O turismo é a terceira atividade econômica mais importante do Brasil, segundo os principais especialistas em economia. De acordo com a pesquisa Tendências de Turismo, Comportamento da População Brasileira, publicada pelo Ministério do Turismo em 2024, seis entre dez pessoas acreditam que o potencial de exploração do ramo, como atividade econômica, é alto no país. 79% dos entrevistados entendem que o estímulo para a visitação de destinos nacionais traz mais benefícios para as comunidades locais. No estado do Amapá, a população também gosta de aproveitar. Com a chegada do verão, a rotina de trabalho dá lugar a um momento de lazer. Macapá é a única cidade do estado do Amapá classificada na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro 2024, que é divulgado pelo Ministério do Turismo. O mapa elegeu a região turística meio do mundo como município com real vocação turística. Essa categoria é somente para municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos do setor de hospedagem. Os pontos que mais movimentam o turismo na cidade são o Balneário da Fazendinha, Bioparque da Amazônia, Mercado Central, Praça Floriano Peixoto e a Fortaleza de São José. São eventos culturais que atraem uma grande quantidade de pessoas para a cidade, como Macapá Verão, Festa Junina e Ecoturismo. O papel do poder público é muito importante, principalmente em trabalhar as políticas públicas para que possa estar garantindo segurança, para que possa tornar a cidade um ambiente acolhedor, além de uma cidade competitiva, como já é Macapá. Macapá hoje é a capital do meio do mundo e com a gestão municipal ela fez várias entregas de equipamentos turísticos e isso facilita e possibilita o desenvolvimento do turismo. O turismo, uma vez, que é uma cadeia econômica muito importante e é transversal, que conversa com todos os setores e dessa forma a gente tem Macapá como uma cidade atrativa. O Macapá Verão nem se fala. Hoje é o Amapá, é o Norte, é o Brasil, é o mundo na expectativa de vir viver a cidade no Macapá Verão de 2024. Fora da capital, também são muitas as opções para curtir o verão. São diversos balneários, rios e recantos, encantos, que só se encontra em terra tucujú. A Samara recebe todo tipo de turista em sua chácara, que fica em Ferreira Gomes. Turistas que procuram de tudo um pouco durante uma experiência ecológica. O que surpreende muito os visitantes de fora é justamente o contato com a natureza. Lá na chácara nós temos muita mata, muita floresta, temos uma trilha maravilhosa. O rio é o rio Araguari, né? Modéstia Pache, eu acho que é o melhor rio do estado, é o rio Araguari. A nossa água é uma água termal, o tempo todo ela é morna, tanto de dia quanto à noite. E sem contar a diversidade de peixe, tucunaré, que a gente conta por ali. E é liberada ali a pesca esportiva e os mais variados esportes náuticos também. Na culinária também o pessoal sempre pede aquele açaí. O açaí não pode faltar, o camarão no bafo e também o camarão empanado, assim como a caldeirada, galinha caipira. E você, qual será a sua rota durante as férias de verão?